Música Nós estamos aqui num lugar bem alto, que é no Memorial Frei Damião, em Guarabira, Paraíba. Eu estou aqui com o meu amigo Silvio Toledo, do UFO CG, e com o Alexandre Lauzidi, da Braufonete. Um é de Pernambuco, outro é da Paraíba, e eu sou de São Paulo. E a gente está aqui em Guarabira, coletando vários casos e tal, e vamos falar um pouquinho dessa história aí para vocês. Conta para a gente aqui, primeiramente, Silvio, esse local onde a gente está, qual a importância dele para esses eventos ufológicos que ocorreram em Guarabira? Pronto, então aqui é o Memorial Frei Damião, ele é um monumento que foi erguido, inclusive, por um ufólogo daqui da cidade. É mesmo? É, o Carlos Belarmino foi um projeto dele, e tornou-se um marco, essa estátua gigantesca, eu não lembro aqui, são 25 metros. Quer mostrar a estátua aqui? Mostra lá a estátua ali em cima, é muito grande, né? Quantos metros? Eu não lembro agora se são 25, eu lembro que são 25 metros de altura, né? É muito grande. E passou a ser uma referência no avistamento de OVNIs, por ser um ponto alto da cidade, e as pessoas que vinham fazer vigília, tanto aqui, nesse espaço, quanto as pessoas que tinham avistamento de lá da cidade para cá, costumavam usar de referência porque sempre passavam por trás desse memorial. Os objetos, então, passavam ali por trás? Isso, então a gente tem relato aqui em Guarabira, que a gente colheu, de objetos de todas as formas possíveis, retangulares, quadrados, compridos, de todos os tipos, passando por trás desse memorial. E objetos também menores, e objetos gigantescos, né? Que chegaram a passar bem próximo da cidade, pelo menos é o que diz os relatos dos moradores aqui, não é isso? Isso, a gente tem relato de objetos, assim, de tamanho do estádio de futebol, e tem relato de objetos pequenininhos. Então, seriam como se fossem navis-mães e como se fossem sondas, né? Mas de todos os tipos de formas diferentes. A gente colheu aqui um contato muito grande de relatos dessa natureza. Alexandre, você está aqui pela primeira vez em Guarabira, como eu também. Eu não tinha visitado ainda essa cidade, sei de toda a casuística e tal. Qual que é as tuas percepções, estando aqui em Guarabira, né? Essas primeiras percepções, porque a gente esteve falando com algum morador aqui, outro acolá, né? Então, o que você fala pra gente? Veja bem, eu já tinha notícias de Guarabira, da casuística ufológica aqui, da importância e a frequência da ufologia aqui, né? O que me impressionou bastante foi a simplicidade das pessoas que relataram as suas ocorrências. Eram pessoas simples, humildes, e você via verdade nas suas palavras, sabe? O que mais me impressionou foi a forma simples de dizer, olha, eu vi, eu sou um pedreiro, estava trabalhando durante o dia, às oito e meia da manhã, se não me engano. Estava lá uma nave, pairando em um determinado lugar, ficou parada lá. Inclusive, o assistente do pedreiro ficou meio nervoso, com medo, ele acalmou o colega lá. E, pra mim, que eu pesquiso já há alguns anos, essas pessoas simples são as mais verdadeiras. E aqui em Guarabira, sabe, você encontra esse tipo de pessoa que são reais, pessoas de pé no chão, que não querem ganhar nada com isso, simplesmente doar o conhecimento pra gente, nós que somos pesquisadores de ufologia. O Silvio, o que você percebeu? Porque teve aquele caso do blackout em 1996, né? Que muita gente viu aqui na cidade, mas, assim, a gente acabou coletando alguns casos que ocorreram até em 2023. Então, o fenômeno, ele continua aqui nessa região da Paraíba? Sim, continua. A gente, motivado por esse caso de 96, a gente veio de Campina pra cá, pra Guarabira, pra fazer essa pesquisa. Entrevistar pessoas que tiveram, que vivenciaram esse momento, que foi especial, que é o momento do blackout, onde, ao apagar das luzes da cidade, centenas de ovnis puderam ser vistos em movimentação, e a cidade inteira, né, pôde contemplar esse fenômeno, né? Mas, apesar de ter havido uma redução desses avistamentos, né, eles tornaram-se pontuais, mas continuam acontecendo, né? E é porque, na verdade, houve um desinteresse de continuar essa pesquisa. Eu acho que a cidade como Guarabira, que já foi manchete nacional por conta desse fenômeno, passou por um fenômeno tão incrível, que a cidade inteira viu, deveria ter um memorial disso, né? Deveria ter uma documentação, deveria ter câmera de vigilância, um museu. Até um museu, né? Seria interessante. Mas não se deu essa atenção, e isso tá se perdendo, né? Essa memória tá se perdendo, mas os ovnis continuam, a gente continua colhendo relatos, como você mesmo já colheu bastante hoje aqui, né? E daqui de cima, do alto, a gente enxerga outras cidades próximas. Nessas cidades também ocorre esse fenômeno ufológico? Você já pesquisou alguma coisa? Sim, toda essa... a gente tem aqui Guarabira, né, nessa área, e todas essas cidades circunvizinhas, a gente tem relatos. Por exemplo, aquela cidade que tá mais ali pra frente daquelas árvores... Ali, Arasagia, a gente teve relatos de naves chegando muito próximas das pessoas, né? As pessoas tendo que se esconder debaixo de árvores, esperar a nave ir embora pra poder sair, então assim... Quer dizer, perseguição ufológica mesmo. Ufológica, é. O objeto vai em cima das pessoas. Isso, então assim, as pessoas... A gente não sabe dizer se o objeto tá querendo assustar, eu acredito que não, mas quando ele se aproxima, e como é uma coisa muito diferente e aproxima muito rápido, as pessoas ficam com muito medo, né? E vão pra debaixo de árvores, elas se sentem protegidas debaixo de árvores. Isso é muito frequente aqui, é caso assim, em Borburema, em Arasagia, em todas as pilõezinhas, todas as cidades vizinhas, casos muito similares. Esse de... a nave colorida, descer próximo às pessoas, as pessoas se desesperarem, correrem pra debaixo de árvores. E, Alexandre, alguns desses relatos que a gente colheu agora na parte da manhã, muitos ali têm sonhos, né? A gente perguntou, você já teve algum sonho diferente e tal? Na tua visão, esses sonhos que essas pessoas tiveram depois de ter um contato ufológico, será que poderia evidenciar, de repente, um contato, uma visita de dormitório, alguma coisa assim? Naquele caso da jaciária que nós tivemos hoje de manhã, com certeza o relato dela não é um simples sonho, né? Ela descreveu, inclusive, o alienígena, de uma cor azul, né? Que nós sabemos na ufologia que existem seres dessa magnitude, desse tipo de... Meio azulado. Meio azulado, né? Então, ela... e viu nave também, né? Passando em cima da casa dela. Então, ali, tudo leva a crer que, realmente, esse sonho dela foi um desdobramento, foi uma visitação de quarto. Inclusive, o Mário Sérgio, né? Que a gente entrevistou ele, ele contando de um objeto que ele viu aluminizado, na parte da manhã, junto com o assistente de pedreiro, né? Que era o Juarez. Ele contou depois, em off pra gente, enquanto a gente estava andando ali, que ele teve um sonho muito estranho, né? Ali, eu não sei se vocês estavam perto na hora que ele contou, que ele disse que, de repente, abriu a janela, parecia um foco de luz, um túnel de luz, e depois ele já estava dentro de um ambiente com alguns seres ali do aspecto nórdico, né? E o interessante é que aqui em Guarabira tem muito relato desses seres aí nórdicos e também dos greys, né? Que seriam aqueles cabeçudos, de olho preto, né? É isso mesmo? É, tipo assim, aqui em Guarabira a gente vê mais os relatos das naves em si, né? E das luzes, das naves, né? E os objetos metálicos e luzes. Esses relatos com seres, desenvolvimento com seres, vai mais pra uma coisa mais pessoal, mais... É mais sonho. É mais no sonho. Mas alguns provavelmente não são sonhos, né? Isso. E são seres, assim, mais... São mais humanos, né? O Grey mesmo, a gente encontrou mais no interior. Mais pra o... Ah, mais no interior da Paraíba. Mais no interior da Paraíba, né? Aqui mesmo eu não colhi nenhum caso, assim, que a pessoa descreva mesmo o Grey clássico, né? Eu não conhecia ainda nenhum caso assim. Agora, o interessante disso aí é que quando as pessoas veem essas naves, né? Passam a sonhar com elas ou ter a visita delas nas suas residências, entendeu? Eu acho que se tem a ver uma ligação, a partir do momento que a pessoa vê, ela se conecta, de alguma forma, com esses seres que estão dentro desses objetos aí. Embora seja uma faceta mais sutil do fenômeno, né? Esse negócio do sonho e tal, que pode, de repente, ser até uma visita de dormitório, a gente não tem como provar isso, a não ser que faça uma hipnose, alguma coisa. E muitas pessoas, às vezes, não querem passar pela hipnose, né? Então, fica difícil da gente confirmar esse tipo de coisa. A gente acaba ficando o mesmo nos relatos, nas evidências físicas que vez ou outra aparece. Porque aqui tem ataque de chupacabras também, né? Tem caso de pouso em alguns lugares que ficou aquela marca, né? E isso em várias ocasiões. Esse do chupacabras aí, você poderia dar uma palhinha pra gente? Como é que foi o caso? Então, o chupacabras é uma cidade próxima daqui, na região aqui de Guarabira, né? E o Marcos foi o que teve presente no local e que tem fotografias dos animais que apareciam na ovelhas sem um pingo de sangue, né? E tem, inclusive, um relato de um vigilante que teria se encontrado cara a cara com o animal e que teria disparado no animal, né? Deu um tiro, então? Tiro no animal. Então, a gente tem essa história e... Mas chegou a matar o animal? Ficou algum vestígio? Ah, tem um vestígio. E o Marcos, inclusive, tem a foto do pedacinho, de um pelo estranho que ficou preso na... E essa história, assim, é muito... Ficou preso aonde, né? Ficou preso na cerca de arame farpada, quando o animal fugiu. Então, o mais esquisito, né? É que o pessoal, ao invés de pegar as ovelhas, que não tem um pingo de sangue no corpo, né? E só furinhos, assim, e mandar para um exame mais apurado para descobrir que danado era aquilo, como isso acontece, o pessoal comeu as ovelhas, assou e... Açou e comeu. Comeu, né? Então, assim... Ele não comeria, não. Mas o Marcos tem registrado em vídeo na época que aconteceu, ele esteve presente lá e colheu todos esses depoimentos. Está naquele arquivo lá de mais de 70 fitas, talvez mais de 100 fitas, muitas fitas VHS que ele tem, que a gente precisa dar um jeito de salvar esse material, né? Então, eu queria agradecer aqui ao Silvio, ao Alexandre, né, por estar acompanhando a gente nessas pesquisas. Queria que você deixasse aí o seu canal, você inclusive está fazendo um evento agora em dezembro, né? Fala para a gente aí como é que vai ser isso. Siga o nosso canal, BraufoNet, B-R-A-U-F-O-N-E-T, BraufoNet, que é o acronym para Brazil UFO Network. Nós somos uma rede aqui de ufologia no Nordeste e pesquisamos de forma responsável a ufologia. E teremos agora, no dia 2 de dezembro, um evento em Recife, que vai acontecer no Hotel Beach Class Convention. Vai ser um workshop voltado para terapias com pessoas que foram abduzidas e passam por um certo trauma. Nós temos lá o hipnólogo, o Walter Veríssimo, que vai estar conosco lá, conduzindo esse trabalho. Vai ter abduzidos lá também? Sim. Então, está imperdível aí, pessoal. E, Silvio, deixa também para nós aqui o seu contato. Quase que eu caio aqui e vou lá embora, né? Que, inclusive, está um vento aqui, gente. Você não sabe que a gente está segurando, né? Apesar que eu estou um pouco gordinho, então é difícil o vento levar. Mas conta para a gente aí o canal da UFO CG, que é UFO Campina Grande, né? Tem uma equipe grande, né? Nós conhecemos lá o pessoal bem legal. Então, deixa aí os seus contatos também. Pronto. Quem tiver interesse, nós temos um documentário chamado Sobre o Olhar das Estrelas, que está no canal do UFO CG. Então, digita lá no YouTube Sobre o Olhar das Estrelas, vai assistir o nosso documentário e vai entrar no YouTube do grupo UFO CG, Grupo de Estudos Ufológicos de Campina Grande. Então, é isso aí. Eu vou deixar nas descrições do vídeo também todos esses endereços para você facilmente entrar. E até o próximo programa, vídeo, podcast com o Edson Boaventura Jr. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto